Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem brinquedos por apenas 10 reais, qualquer brinquedo, mas tem potes plásticos, conjunto de potes para mantimentos, 5 peças por apenas 10 reais, só 10 reais. E tem muito mais, são mais de 50 mil itens à sua inteira disposição, com preço único de 10 reais, só 10 reais, é qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem lixeiras por apenas 10 reais, só 10 reais, mas tem calçados, tem confecções e muito mais. A Legítima Super 10 é o mundo de opções para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, em Joinville, na Doutor João Culin, número 125, é bem no centro, porque aqui na Legítima Super 10, é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais. Legítima Super 10, em Joinville, na Doutor João Culin, número 6.